Do lote 1 ao lote número 19, todos de propriedade do Banco Santander, é Santander vendendo. Boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão, lote número 1, tá na tela? Cruiser 1920 em leilão, 65 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 65 mil, 66 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais 66 mil, 67 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 68 online, 68 mil reais eu tenho, a oferta e 9, 69 mil reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 70 mil, pode ser 71, entrou online 70. 71 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 71 mil reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 71 mil reais eu tenho, a oferta auditório, pode falar, pode cair o incremento para 500, 71 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 71 e 500 eu tenho, a oferta, a oferta auditório, não mais, 72 mil, 72 e 500 eu tenho, a oferta online, 72 mil reais eu tenho, a oferta online, não mais, e se não mais é condicional, uma, 72 mil reais eu tenho, a oferta e 3 eu tenho, 73 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto, é condicional, uma, 73 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe 2 e 73 mil reais, a oferta online, e se não mais, é condicional online, lote 2 em leilão, Corolla GLI, Opair, 2019 em leilão, está na tela, 61 mil e 500 eu tenho, a oferta online, ó, que filé, hein, 61 mil e 500 eu tenho, 62 mil eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 62 e 500 e 3 eu tenho, a oferta online, 63 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 63 e 500 eu tenho, a oferta e 4, 64 mil reais e 500 eu tenho, a oferta online, 65 mil, 65 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 65 e 500 eu tenho, a oferta online, 65 mil e 500 eu tenho, 66 mil, 66 eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 66 eu tenho, a oferta é online, 66 eu tenho, lote número 2 em leilão, Toyota Corolla GLI, Uber, 2019 em leilão, 77 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 77 mil, 77 eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 77 mil reais eu tenho, a oferta é online, 77 eu tenho, perdão, 67 né, estou falando 77, é muito né, mas vai chegar, eu também acho, 68, olha aqui, 68 mil reais eu tenho, a oferta é online, 68 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 68 mil, a oferta e 500, 68 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, 69 mil, 69 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, quem dá mais 69 mil, 69 mil reais, amor, a oferta online por enquanto, é o lote 2 na tela, Toyota Corolla GLI, opa, 2019 em leilão, amor, a oferta por enquanto, 69 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 69 mil reais eu tenho, a oferta online, é o lote número 2, alô mesa, 69 mil reais eu tenho, Toyota Corolla, 2019, autorizada a venda, eu vou vender, uma, 69 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 69 mil reais a oferta online, e se não mais, venda, lote 3, Jeep Renegade Sport, automático, 17, 18, em leilão, 44 mil reais eu tenho, a oferta online, 44 eu tenho, precisa tomar um bronze, tá que nem eu, branquinho, branquinho, 44 e 500 eu tenho, a oferta online, 45 e 500 eu tenho, a oferta online, 45 e 6 eu tenho, a oferta online por enquanto, 46 e 500 eu tenho, a oferta e 7, 47 mil reais eu tenho, a oferta online, 47 eu tenho, e 500 eu tenho online, 47 mil e 500 eu tenho, a oferta, a oferta 48 mil, 48 eu tenho, a oferta e 500 eu tenho, a oferta online, 48 mil, 49 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 49 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 49 mil reais eu tenho, a oferta online, 49 mil e 500 eu tenho, Jeep Renegade Sport, automático, 17, 18, em leilão, a oferta, 49 mil e 500 eu tenho, a oferta online, é o filé do leilão, lote número 3 na tela, ó que chique, 50 mil reais Jeep Renegade Sport, automático, 17, 18, em leilão, 50 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 51 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 51 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 51 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 51 mil e 500 eu tenho, a oferta, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 51 mil e 500 eu tenho, e se não mais eu vou vender, Uma, cinquenta e um e quinhentos eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas e cinquenta e um mil e quinhentos, a oferta online, venda, lote do lote trinta e seis e o lote trinta e sete e sete, tá vendo, haverá uma cresce de setecentos e cinquenta reais, referente a logística, por conta de quem comprar, e X trinta e cinco, dois ponto zero, onze e doze, é o lote trinta e seis, Em leilão, trinta e um e quinhentos eu tenho, trinta e dois eu tenho, trinta e dois e oferta, trinta e dois eu tenho, oferta auditório por enquanto, e quinhentos, trinta e três e quinhentos eu tenho, a oferta quatro, trinta e quatro e quinhentos, trinta e cinco mil, trinta e cinco eu tenho, a oferta, oferta online, quem dá mais, trinta e seis eu tenho, a oferta online, trinta e seis mil reais eu tenho, a oferta online, trinta e sete mil reais eu tenho, a oferta, oferta online por enquanto, não mais, 37 E500 eu tenho, a oferta online, 38 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, 38 mil reais eu tenho, a oferta online, e 9, 39 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 39 eu tenho, a oferta 40 mil, 40 mil reais eu tenho, Oferta, oferta online por enquanto Não mais, R$ 40.500 eu tenho Oferta online R$ 40.500 eu tenho Oferta online por enquanto É o lote 36 na tela IX35 2.011 12 Em leilão R$ 41.500 eu tenho R$ 41.500 eu tenho Oferta online R$ 41.500 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Não mais, R$ 42.000 R$ 42.000 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais R$ 42.000 R$ 42.000 eu tenho A oferta online não mais R$ 42.000 eu tenho IX35 2.011 12 Em leilão R$ 42.000 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender uma R$ 42.000 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole 2.000 e R$ 42.000 R$ 42.000 a oferta Online É venda Do lote R$ 39.000 ao lote R$ 48.000 é Van Copan Vendendo meu amigo Haverá um acréscimo de R$ 190.000 para a moto R$ 390.000 para a Vigri Passeio R$ 840.000 para caminhões Ônibus e Vans E Vans também R$ 39.000 ao lote Jeep Renegade Limit automático R$ 17.000 em leilão R$ 45.000 e R$ 5.000 R$ 46.000 eu tenho R$ 500.000 eu tenho R$ 47.000 eu tenho R$ 47.000 a oferta R$ 500.000 eu tenho R$ 48.000 eu tenho R$ 500.000 eu tenho A oferta online R$ 48.000 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais R$ 48.000 R$ 49.000 eu tenho A oferta online R$ 49.000 eu tenho E R$ 500.000 eu tenho online R$ 49.000 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais R$ 50.000 R$ 50.000 eu tenho A oferta online Que ainda mais que R$ 50.000 R$ 50.000 eu tenho É o lote R$ 39.000 na tela Jeep Renegade Limit Automático R$ 17.000 e R$ 18.000 em leilão R$ 50.000 eu tenho A oferta online Quem dá mais? R$ 50.000 eu tenho A oferta online É os caras ficam fazendo selfie aqui Está vendo? Os caras ficam fazendo selfie Para mandar para a esposa Estão no leilão Estão no leilão R$ 17.000 R$ 51.000 eu tenho A oferta online R$ 51.000 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? R$ 51.000 eu tenho A oferta online Não mais R$ 51.500 eu tenho A oferta online por enquanto R$ 51.500 eu tenho A oferta online R$ 52.000 eu tenho A oferta online por enquanto R$ 52.000 eu tenho A oferta online R$ 52.000 eu tenho R$ 52.000 eu tenho Autorizada a vender Eu vou vender Uma R$ 53.000 eu tenho Vou vender Uma R$ 53.000 eu tenho A oferta é online E se não mais Eu vou vender Dole duas R$ 53.000 A oferta online É venda R$ 204.000 BMW 320 R$ 11.000 R$ 11.000 Sinistro Pequena monta R$ 41.000 eu tenho A oferta online Que ainda mais R$ 41.000 eu tenho Sinistro Pequena monta R$ 41.000 eu tenho A oferta é A oferta online Não mais R$ 41.500 eu tenho A oferta online R$ 42.000 eu tenho A oferta online Que ainda mais R$ 42.000 R$ 42.000 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais R$ 42.000 eu tenho E R$ 500 R$ 42.500 eu tenho A oferta online R$ 42.500 eu tenho A oferta é A oferta online Por enquanto R$ 43.000 R$ 43.000 eu tenho A oferta online R$ 43.000 eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender E R$ 500 eu tenho A oferta online dou-lhe uma, R$ 43.500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, R$ 44.000, uma, R$ 44.000 eu tenho, oferta online, e R$ 500 eu tenho, dou-lhe uma, R$ 44.500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e R$ 44.500, oferta online, venda.